Dr. Walter Santos, teve alguma coisa mudou do ano passado até de dezembro pra cá, de janeiro? Muda todo dia, Paulo. Mudança nas escalas é que antigamente viagens que você tivesse que passar pelos Estados Unidos pra ir pra outro país. Vou te dar um exemplo. Você comprou uma passagem pra ir pro Canadá, mas não tem voo direto de São Paulo-Toronto. Então você tem que parar em Nova Iorque ou Miami, alguma coisa assim. Quem não tem visto pra entrar nos Estados Unidos tinha que ter um visto de trânsito, visto C1. Então isso era exigido. E me parece que foi dispensada essa exigência de visto de trânsito. Então pra uma forma de aliviar o consulado de ter que emitir vistos específicos para as pessoas utilizarem. Mas eu não vi o mandamento não. Isso me foi dito também hoje. Hoje eu não vi a regra oficial pra saber exatamente aquilo que... qual vai ser a extensão. Mas um bom tópico pra eu fazer até um artigo a respeito. Muito legal. E alguma coisa mudou, Dr. Walter Santos? O pessoal tá com muito medo que essa variante já tá uma chatice. Todo mundo já tá pegando vírus. E agora esse vírus já virou praticamente um flu, uma gripe, né? Que tá todo mundo pegando. E graças a Deus a maioria das pessoas tomaram vacina. Então tá com aquela tosse, tá com aquela chatice. O senhor acha que isso, que nós acreditamos que não vai acabar, vai influenciar na fechada de novo, fechar as fronteiras pra brasileiro, europeu, sei lá pra quem? Ou não? Não, não. Eu acho que se concretizar a ideia de que o vírus está enfraquecendo e essa nova variante seria a prova disso, eu acredito que a tendência é abafar toda essa situação. Por quê? Com a transmissão rápida dessa variante, isso significa que vai acabar mais rápido. Porque as pessoas pegarem mais rápido, vai transmitir mais rápido e vai acabar mais rápido. Então a expectativa é de abrir e já encerrar tudo. Já não teria mais isso. Agora, se vão sair novas variantes ou não, a gente tem que ficar atento. Ainda tomar vacina é a melhor indicação aí pra evitar a propagação do vírus, pelo menos. E até o pessoal que é contra a vacina, a vacina, que fala vacina não funciona, realmente a vacina não para, não tá acabando. Mas se você pegar, vai ser mais leve, aparentemente, do que se você não tomar a vacina. Isso é uma opção de cada um. Doutor Alves Santos, alguma coisa mudou, no modo geral, pra gente começar o ano? Saiu umas diretrizes também de forma a aliviar o consulado de emitir vistos para pessoas que têm petições de trabalho aprovadas. Então, visto religioso, visto H1B, visto O, visto P. quando a pessoa já teve um visto anterior e precisa renovar esse visto, poderia ser dispensada a entrevista. Então, o aplicante dá entrada nesse pedido, a petição já está aprovada aqui nos Estados Unidos e o consulado tem a discricionariedade de dispensar essa entrevista. Não é que automaticamente você não tem entrevista, eles podem dispensar a entrevista. Isso foi o que saiu mais no final do ano aí. Mas tirando isso, nada novo? Não, nada significativo.